A palavra de Deus diz que da boca de uma criança saiu verdadeiro louvor. A palavra de Deus também diz que tudo é possível ao que crer. Por isso, Tio Samuel, eu profetizo que através do meu louvor, Deus vai restaurar a sua vida. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida ao meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra e chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora. Ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida ao meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estou tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estou tentando sepultar minha alegria. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra e chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Remove tudo em mim, mãos da Tua voz. Me chamando pra viver, uma história de poder. É, remove a minha fé. Muda a minha pedra, muda a minha história. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora. Muda a minha história, ressuscita-me. Meu sonho, eu salva a minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora. Ressuscita-me. Receba, eu creio.